Recebi pelo correio O seu nome em um jornal Dizia caro poeta Só você que tem memória Pode transformar em verso Minha fracassada história Meu destino veio traçado Com a minha formação O ventre que me gerou Foi vítima de traição Sou maldito desde o dia Da minha concepção Passei por cima da pílula Fui gerado em desconforto Minha mãe tomou remédio Pra ver se eu nasci amor Vim ao mundo por acaso E não conheci os meus pais Fui jogado em um cerrado Em pedaços de jornais A polícia achou-me Quando procurava mais jornais Alguém de mim tomou conta Me fazendo uma esmola Me criaram como filho E me botaram na escola Não quis saber de trabalho Estudar não dei valor Sempre desobedecendo Ao meu superior Batia no meus colegas Xingava o meu professor Peguei o vício da droga Junto com a corriola Já fumei erva maldita Mesmo dentro da escola Fui expulso do colégio Por traficantes ilegais Desonrei uma menor E fugi da casa dos pais E parti para a pesada Num grupo de imaginais Não conto tudo a miúdo Porque meu tempo não dá Não quis nada com trabalho Meu negócio era roubar Navidade assaltante Todos temiam a mim Fui terror da noite escura E fiz tudo que foi ruim Um germe assim como eu Só pra estar levando fim Sempre fugindo de cerco E matando de emboscada Seduzi muitas donzelas Fiz assalto a mão amada Naquele mesmo lugar Aonde eu fui encontrado Pela ronda da polícia Há muito tempo passado Me escondendo de um assalto Por ela eu fui baleado A pala entrou no meu peito E me feriu no coração Já fizeram muito esforço Mas não tenho salvação Não descrevo mais porque Minha vista está tão pouca Fala também Eu não posso Minha garganta está rouca Termino a carta Botando muito sangue Pela boca Fala também Eu não posso Minha garganta está rouca Termino a carta Botando muito sangue Pela boca Quais? Seu app de vídeos curtos